Fala galera, eu sou o Fepa do BDJ Stars e hoje eu tô aqui pra gravar mais um BDJ Stars Confere. Bem-vindos! Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, toque o sininho, deixe todos os códigos de ativação ali ligados, que a gente vai, tudo que a gente for fazer, vocês vão acompanhar em primeira mão, beleza? Bom, hoje a gravação vai ser na Tetris Campo Limpo e o objetivo do programa é dar visibilidade pra todos os faixas coloridas. Quando eu falo faixas coloridas, é todas as faixas até a faixa marrom, né? Então você que ainda não mandou uma mensagenzinha ali no Fepa Lopes, no meu Instagram, pode se inscrever, tá? Que a gente vai visitar a sua academia e vai botar você pra lutar com certeza. Bom, o BDJ Stars Confere de hoje vai ser entre atletas infantil, categoria faixa amarela, peso médio. O atleta da casa é o Pedro Oliveira Santos, da Academia Tetris Campo Limpo. Ele vai enfrentar o Raí Bertolazo, da Academia Almeida. Lutão, não perca. Categoria até 44 quilos, vamos pesar o Raí Bertolazo. 43 e 200 pro Raí. Boa! Agora vamos pesar o seu adversário, Pedro Oliveira Santos. 41 e 200. Boa! O Félio de hoje vai ser entre faixas amarelas, categoria infantil, peso médio, representando a Academia Almeida, Raí Bertolazo. E seu oponente, Pedro Henrique Santos, da Academia Tetris Campo Limpo. Vai ser uma boa luta, tá bom? Escolha. Combate! Boa! Gostou? Gostou? Tudo bem? Ficou pra mim. Ah, esse parte ganhou o perfil. Tá tudo bom? Vencedor pra finalização, Raí Bertolazo. Parabéns aí, parceira, as suas detalhes. Achei muito divertido esse confério. Muito legal a Academia. Venham pra cá treinar também. E o meu amigo, você foi muito rápido, né? Você tem as minhas questões? Já. É a minha especialidade fazer essas lutas. E os próximos, o meu amigo vai tratar, o meu amigo vai tratar, o meu amigo vai tratar. Qualquer um aí, do meu peso, da minha idade, sou aqui. Chamou o vencedor pra receber o nosso diplominha. Raí Bertolazo, parabéns. Boa! Galera, você que acompanhou o vídeo e gostou do vídeo, inscreva-se no canal, bota o sininho de notificação lá, pra que você fique por dentro dos próximos e próximos programas do DJ Stars. Valeu? Boas!